Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando um jaleco branco, por dentro uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Vamos lá. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui de volta. É uma alegria muito grande para a gente ter vocês aqui conosco, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as nossas aulas, tirando as dúvidas com os professores, conversando sobre o que a gente aprende aqui nas aulas com os nossos colegas. Então isso é muito gratificante para nós. Muito obrigada por estarem aqui de novo com a gente. E hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram lá no primeiro slide, qual o tema da nossa aula, mas quem ainda não viu, vamos ver hoje. Hoje a gente vai estudar a célula. Espero que vocês estejam tão animados aí do outro lado quanto os mínimos que eu coloquei aí no slide. Agora, vocês sabem o que é uma célula? Algum de vocês sabe o que é uma célula? Quem souber pode escrever aqui no chat. Eu quero conferir se vocês já sabem alguma coisa sobre isso. Então, se vocês pesquisarem na internet, nos livros, ou seja lá onde for, o que é uma célula, vocês vão encontrar mais ou menos essa definição que está aparecendo aí. Célula é uma unidade microscópica, estrutural e funcionária dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então aí a gente tem algumas características dessa célula. O que a gente sabe é que essa célula é uma estrutura que forma todos os seres vivos, exceto os vírus. É a única exceção que a gente tem aí. E é justamente por isso que tem toda uma discussão de se os seres, se os vírus são seres vivos ou não. Então, a célula é a unidade básica da vida. Todo ser vivo é formado por célula. E essa célula, como vocês já viram aí, elas têm três estruturas principais, que é o material genético, o citoplasma e a membrana plasmática. Mas a gente vai detalhar tudo isso mais adiante. Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, o único ser vivo que não é formado por célula é o vírus. Mas se vocês pesquisarem na internet se o vírus é um ser vivo, vocês vão achar várias coisas diferentes. Tem pesquisadores que acreditam que sim, o vírus é um ser vivo, porque quando ele infecta uma célula, ele passa a ter uma função de organismo, ele começa a se reproduzir, se alimentar, ter o metabolismo normal de um ser vivo. E tem outros pesquisadores que acreditam que não, porque quando os seres vivos estão aqui no ambiente, fora de uma célula hospedeira, eles não têm essa atividade vital. Então, ainda não foi ninguém que conseguiu chegar a um consenso de se os vírus são seres vivos ou não. E esses seres vivos, eles podem ser classificados de acordo com o número de células que eles apresentam. Tem os que são acelulares, que é o caso dos vírus, e a gente tem uma infinidade de vírus aqui, mas nenhum deles é formado por célula. A gente tem os unicelulares, que são aqueles seres que são formados por apenas uma célula, como é o caso das bactérias e dos protozoários. A gente tem os seres que são multicelulares, que são aqueles formados por mais de uma célula, mas essas células, elas não conseguem se organizar formando um tecido. É meio que cada célula, ela funcionasse independente entre si. E esse é o caso dos fungos e também das algas. E a gente tem os pluricelulares, que são aqueles organismos que são formados por várias células, e essas células, elas se organizam de uma forma que é integrada. Elas funcionam juntas ali, e isso faz com que a gente chame isso de tecido verdadeiro, que é o caso dos animais e também das plantas. Nós apresentamos, nós somos organismos, na verdade, pluricelulares. Essas células, elas foram descobertas, foram observadas pela primeira vez pelo biólogo Robert Hooke. Robert Hooke, lá em 1665, ele teve a ideia de pegar um pedaço de cortiça, que é uma estrutura que parece madeira, na verdade é casca de árvore. Ele pegou essa cortiça, cortou ela bem fininha e colocou no microscópio. Quando ele botou no microscópio, ele observou isso daqui, e ele viu que existiam pequenos quadradinhos, pequenos compartimentos vazios ali, naquela estrutura. E ele, quando viu isso, ele fez, nossa, isso aqui parece as celas. Celas quer dizer compartimento, como se fossem aquelas celas dos prisioneiros. Então ele fez essa relação, ele achou parecido com celas. Só que como eram celas pequenininhas, ele deu o nome de células. Então foi assim que surgiu essa palavra, né? A célula. E essa cortiça, gente, só pra vocês entenderem o que ela é, é aquele material que é utilizado na fabricação das rolhas do vinho. Ele pegou aquilo dali e colocou no microscópio pra observar. Só que o que Robert Hooke estava vendo ali, na verdade, não era uma célula. Esse compartimento, esse quadradinho aqui, esses quadradinhos que ele via, que ele achava que estava vazio, estavam vazios porque a célula já estava morta ali. A casca, a madeira, é célula morta. Então por isso que ele viu um compartimento vazio. E aquilo que ele viu não era a célula em si, era a marca da célula, né? Onde a célula estava antes. E tinha esses quadradinhos ainda, porque a madeira, ela tem uma substância que é chamada de lignina, que ela fica impregnada ali na parede da célula. E isso faz com que, mesmo depois da célula morta, a gente consiga ver o espaçozinho que ela ocupava antes. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre essas células, nesse vídeo que eu trouxe pra vocês. Então preste atenção aí do outro lado. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar daquelas estruturas componentes de todos os seres vivos. São a menor parte de qualquer organismo. Estou falando das células. O nome célula foi usado pela primeira vez por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Através de um microscópio, ele estava observando cortes bem fininhos de cortiça, que é um tipo de casca de árvore. Huck viu que a cortiça formava pequenos compartimentos, que ele chamou de célula, que significa câmara, em latim. Com o passar do tempo, os microscópios ficaram cada vez melhores, e descobrimos que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, inclusive, são formados por uma única célula, sendo bem pequenininhos. Quando um ser é formado por uma célula só, nós o chamamos de unicelular. Mas se são formados por mais de uma célula, nós chamamos de pluricelular. Nós seres humanos temos em nosso corpo mais de 50 trilhões de células. Uau! São muitas células, hein? Mas elas são muito pequenas. Para se ter ideia, dá para colocar 10 mil células sobre a cabeça de um alfinete. As células humanas são divididas em cerca de 130 tipos. Cada um desses tipos de célula executa uma função diferente, mas muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Agora, vou comer alguma coisa. São muitas células para nutrir. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Teve um resuminho do que a gente viu sobre células até aqui. Vamos prosseguir aqui nos nossos estudos. A gente já viu algumas características principais dessas células. A gente já viu que os seres vivos podem ser classificados de acordo com o tipo, o número de células que eles apresentam. E esses seres vivos também podem ser classificados de acordo com o tipo de célula que eles apresentam, como a gente vai ver mais adiante. Agora, vamos ver qual é a forma básica dessa célula. A gente já viu que toda célula é formada por três coisas principais. A gente tem a membrana plasmática, que é essa daqui, essa linhazinha que delimita o espaço da célula. A gente tem o citoplasma, que é essa parte gelatinosa, onde a gente encontra essas estruturazinhas aqui, que a gente chama de organelas celulares. E a gente viu que tem que ter o material genético também nessa célula. Vocês estão vendo que essa célula que está aqui, ela tem um núcleo. Só que nem toda célula apresenta um núcleo, como eu botei aqui. Por isso que eu fiz um X aqui em cima do núcleo. Então, nem todas as células vão ter núcleo. Mas todas as células têm que ter material genético. E esse material genético pode ser o DNA ou o RNA. Agora, vamos ver separadamente a membrana plasmática. Se a gente pegasse essa linha daqui, essa linhazinha, e desse um zoom bem grande, a gente já vê uma estrutura parecida com essa daqui. A membrana plasmática, ela é formada pelo que a gente chama de fosfolipídios, que são essas estruturas aqui que parecem alfinetes. E aqui, ele tem essa cabeça e tem duas caudas. Cada fosfolipídio é assim, tem uma cabeça e duas caudas. E esses fosfolipídios, na verdade, são gordura. Essa membrana, então a gente fala que ela tem uma bicamada lipídica. Porque lipídio quer dizer gordura. Então, ela tem uma dupla camada de gordura ali. E essa membrana, ela tem uma função muito importante. Além de separar o conteúdo que está na célula do meio, do ambiente externo, ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que é a membrana que vai definir o que vai poder entrar e o que vai poder sair da célula. Ela tem essas aberturas, que é justamente para poder entrar em substâncias aqui e também sair em substâncias daqui. E isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente se alimenta ali, quando o professor Bill Tyson falou ah, eu vou lá, eu vou comer alguma coisa, porque são muitas células para alimentar. Esse alimento tem os nutrientes que as nossas células precisam. E esses nutrientes precisam entrar nessa célula. Então, por isso que ela tem essas aberturas. E aqui, essa estrutura funciona como se fosse o porteiro ali da célula. Ele olha para aquela substância e define um... Você está muito grande, você não pode entrar aqui não. Aí vai lá e fecha. Ah, é glicose, é açúcar, precisa aqui na célula. Vai lá e deixa ela entrar. Ou então, quando os vírus chegam, né? Os vírus, as bactérias que querem entrar na nossa célula, ele tem primeiro um mecanismo ali de defesa. Essa estrutura olha para esse vírus, para essa bactéria. Só que, às vezes, o vírus e a bactéria conseguem enganar essa célula, né? Essa membrana e conseguem entrar nela. E outras não. Mas a permeabilidade seletiva que a gente fala que a membrana plasmática tem é isso. Ela conseguir selecionar quem é que vai poder entrar e quem é que vai poder sair dessa célula. Geralmente, apenas moléculas pequenas conseguem entrar nessa célula. Moléculas grandes não conseguem passar pela membrana. E agora, o material genético. Nas células que a gente chama de eucarióticas, que são as células que vão ter núcleo, o material genético, ele está dentro desse núcleo. Só que tem células que elas não apresentam núcleo. Então, o material genético vai estar disperso ali no citoplasma. E esse material genético, como a gente já falou antes, pode ser o DNA ou o RNA. E agora, o citoplasma da célula. O que é? O citoplasma é essa região aqui, que tem um aspecto gelatinoso. No caso dessa imagem, é essa região aqui meio bege, meio cinza. Isso é o citoplasma. Esse citoplasma é formado principalmente por água e sais minerais. E é nele que a gente vai encontrar as organelas citoplasmáticas, que são estruturas que têm funções específicas dentro da célula. Agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente vai testar o que a gente aprendeu até aqui. E para a gente testar o que a gente aprendeu, a gente vai primeiro fazer esse quiz. Para acessar o quiz, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code, que está aparecendo aí na tela. Ou então, clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou entrar aqui só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês clicarem no link ou acessarem pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. Podem colocar... Podem não, né? Devem colocar o nome de vocês. E se quiserem também, podem colocar o nome da escola, porque eu gosto de saber quais são os alunos que estão conseguindo aí se destacar nesses joguinhos que a gente faz. Eu consigo acessar o ranking para ver a posição de cada um. Então, coloca o nome e o nome da escola e clica em começar. Agora, clica no Start de novo. E vamos começar esse game. Vou fazer só a primeira questão com vocês. Lembrando que quanto mais rápido vocês respondem, mais pontos vocês ganham também. Então, o único ser vivo que não apresenta células é... Deixa eu ver... Bactéria. Vamos ver se é bactéria. A resposta está errada. A resposta certa era vírus. Agora, eu vou fechar o jogo, que eu não quero dar mais spoiler para vocês aqui. Vamos lá, então, agora continuar os nossos estudos. Já fizemos o joguinho lá. Vamos continuar aprendendo por aqui. Então, vamos lá. As células, elas podem ser pro-carióticas ou eucarióticas. As células pro-carióticas são células mais simples. Elas não têm muitas estruturas ali compondo elas. E, principalmente, elas não apresentam núcleo. A principal característica da célula pro-cariótica é essa. Ela não possui núcleo. O material genético, que é esse que nessa imagem está sendo representado pela cor rosa aqui, está de espécie espalhado pelo citoplasma. Então, o que é que essa célula pro-cariótica tem? Essa célula pro-cariótica tem as estruturas básicas, que são membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas, além disso, ela tem ribossomos, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aí. São organelas celulares. Ela tem parede celular, que é essa outra camada aqui de proteção, além da membrana. E ela pode ter também esses cílios e o flagelo. Nem toda célula pro-cariótica tem, mas algumas podem apresentar. E onde é que eu encontro essas células pro-carióticas? As células pro-carióticas, elas são exclusivas das bactérias. Todas as bactérias têm célula pro-cariótica. E pelo fato dessas células pro-carióticas serem mais simples, os cientistas acreditam que elas foram os primeiros, né? Os primeiros seres vivos que existiram na Terra, eles provavelmente eram formados por células pro-carióticas, que era o início ali da vida, tinha que ser uma estrutura mais simples. Não tinha como o ser vivo surgir, já com a estrutura tão complexa como a das células pro-carióticas. Agora vamos ver as células eucarióticas. A característica principal da célula eucariótica é apresentar um núcleo que vai proteger o material genético. Só que essa célula eucariótica pode ser de dois tipos. Célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal. Aqui a gente tem uma célula eucariótica animal e aqui a gente tem uma célula eucariótica vegetal. Onde é que a gente encontra essas células? Quais são os organismos que possuem essas células? Os animais, os fungos, as plantas, as algas, os protozoários. Todos esses têm células eucarióticas com núcleo. E qual é a diferença entre célula eucariótica animal e célula eucariótica vegetal? Tem algumas diferenças. Primeiro, está na forma. A célula eucariótica animal, ela não tem uma forma bem delicada, limitada, mas ela é arredondada. Já a célula eucariótica vegetal, ela forma essas quinas aqui, esses ângulos. A gente vê esses ângulos. Além disso, a célula eucariótica vegetal, ela tem parede celular, além da membrana plasmática. Então, ela tem uma membrana, mas além da membrana, ela tem essa outra tomadazinha aqui, que é a parede celular, que está presente lá nas células procarióticas. Já aqui na célula eucariótica animal, não existe parede celular. Além disso, tem algumas estruturas que tem na célula eucariótica vegetal e não tem na animal. E também tem outras que tem na animal e não tem na vegetal. Por exemplo, tem essa estrutura aqui, que parece até aquelas balinhas finis, né? Isso daqui é um organela que a gente chama de centriolo. Ele é responsável por realizar a divisão celular, né? Ele ajuda ali no processo de divisão das células. Só existe na célula eucariótica animal. A célula eucariótica vegetal não tem. Outra coisa, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, esverdeada, arredondada aqui, é o cloroplasto. É ele que é responsável por realizar o processo de fotossíntese. E ele só existe na célula eucariótica vegetal. Na célula eucariótica animal não tem. É tanto que a gente não faz fotossíntese, né? Então, essa é outra característica. E, por fim, aqui na célula eucariótica vegetal, a gente tem uma estrutura, que é essa daqui, ó, compridinha aqui, que é o vaculo. O vaculo só existe na célula eucariótica vegetal. Ele é responsável por fazer o equilíbrio hídrico na célula, o controle de água ali dentro da célula. E só existe aqui na célula eucariótica vegetal. A célula eucariótica animal não tem vaculo. Então, aí são algumas características para a gente diferenciar esses dois tipos de célula. Agora, a gente vai para um resuminho aqui nesse vídeo. Célula animal, célula vegetal. Qual a diferença? Vem comigo! Olá! Tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima. Esse é o seu canal Mais Ciências. Canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. E hoje é bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Qual a diferença entre a célula animal e vegetal? Você já sabe que é uma célula eucariótica. Você sabe que é uma célula mais complexa, que tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo, organelas membranosas. Legal! Então, qual a diferença? Quando olha uma célula vegetal, ela tem uma série de coisas, uma série de plus. Aí, um kit a mais do que a célula animal. O que são? Temos aí a parede celular de celulose, que vai conferir uma proteção extra a essa célula, resistência, manter a estrutura dessa célula, parede vegetal de celulose. Outra diferença. Ela tem os cloroplastos. E plastos? Ou seja, uma organela, no caso dos cloroplastos, que contém pigmentos maluclorofila, que é onde vai ocorrer o evento fantástico e essencial, que é a fotossíntese. E tem ainda alguns plastos, que vão estar contendo aí pigmentos, que contemos nutrientes para essa célula, reserva de nutrientes para a célula, como o amido. Plastos. Então, a célula animal não tem plastos? Não tem. Não tem o cloroplasto? De forma nenhuma. O que mais? A célula vegetal, ela tem o vaculo central. O vaculo central é uma bolsa, uma organela ali, que vai conter água, que vai estar funcionando, regulando a quantidade de água dentro da célula. Coisa bem importante. Correto? E a célula animal? A célula animal não tem nada disso. A célula animal, ela tem algumas coisas que o vegetal não tem? Sim. A célula animal, por exemplo, ela tem os centríodos. Organelas que vão atuar no processo de divisão celular. A planta não tem centríodo? Não tem centríodo. Uma outra coisa, a célula animal, ela tem o chamado glicocálix. O glicocálix, ele vai ter aí como função, ele está externamente à membrana plasmática. Vou colocar a imagem para você aqui. E ele vai estar funcionando aí, atuando na aderência das células, no reconhecimento das células. Só a célula animal tem glicocálix. A vegetal não tem. Uma outra coisinha, que algumas células animais elas têm, são os chamados cílios e flagelos. Que essa célula, ela vai ter uma especificação na sua membrana para as funções específicas. E a célula vegetal, algumas animais que vão ter, tá? Agora, a célula vegetal, ela não tem. Tranquilo? Pegou, então, as características, o kit a mais que as células vegetais têm, que a animal não tem? As diferenças entre elas, então, respondida a sua pergunta, ficamos por aqui e até a próxima. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, joga nos grupos do WhatsApp da escola, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchauzinho! Viram aí, né, gente? Nosso resuminho, quais são as estruturas que estão presentes na célula eucariótica vegetal e as estruturas que estão presentes na célula eucariótica animal. E agora, a gente tem mais um game hoje. Mesma coisa, para vocês acessarem, podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou então apontar a câmera de celular de vocês para esse QR code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir para vocês verem como é que vai funcionar esse jogo. Quando vocês acessarem pelo link ou pelo QR code, vocês vão ser direcionados para essa página aqui que eu vou colocar na tela. Vocês coloquem de novo o nome de vocês, o nome da escola e cliquem em começar. Aqui, quando vocês entrarem no joguinho, ele vai ter essa estrutura aqui. Qual é a célula que está aparecendo? Eu quero ver se vocês estão ligados. Essa célula aqui é uma célula eucariótica vegetal. Por que, porque ela tem um núcleo, então ela é eucariótica e ela é vegetal por vários motivos. Eu já estou vendo algumas estruturas aqui que só existem na célula eucariótica vegetal. Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês identifiquem cada partezinha dessa célula. onde tem aqui esses círculos brancos é para vocês conectarem as estruturas a esse círculo daqui. Por exemplo, a gente tem, vou botar o primeiro núcleo. Olha o núcleo onde está. Aqui. Conectei o núcleo lá. Ah, eu acho que o cloroplasto é essa coisa aqui que está do lado de fora da célula. eu acho que o vaculo é essa coisinha aqui e vou encaixando cada coisinha no seu lugar. Então, aqui a gente tem aquelas três partes básicas da célula que a gente já falou, mas a gente também tem essas outras estruturas que é o que a gente chama de organelas. A gente tem mitocôndria que é responsável por realizar a respiração celular. A gente tem o cloroplástico que é responsável por realizar o processo de fotossíntese. A gente tem o complexo dojiênse, os ribossomos, retículo endoplasmático liso e rugoso. Então, a gente tem todas essas estruturas aqui. E vocês vão identificar cada uma delas. Aqui. Conectei todas. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui embaixo em submeter respostas para eu conferir se minhas respostas estão certas. Errei quase todas. Só acertei o núcleo. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão acertar tudinho. E se vocês quiserem conferir também a colocação de vocês e dos colegas, é só clicar aqui nessa primeira palavrinha que aparece que vocês vão ver o ranking. Aí vai mostrar qual foi o tempo de vocês, a pontuação, em qual colocação vocês estão. Então, é bem legal, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Que vocês já saibam aí o que são essas células, do que elas são formadas. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente está em encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem que eu vou estar aqui esperando por vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.